Olá, o Jornal Panorama está começando com as informações do Legislativo Estadual. Veja nesta edição. Frente Parlamentar quer solução para problema de alagamento em Vila Velha. Novo aeroporto de Vitória é considerado um dos melhores do país e deve apresentar atrações para capixabas e turistas. Deputada cobra medidas para evitar novas tragédias socioambientais, como o rompimento da barragem de minério da Samarco. Na primeira sessão ordinária da semana, o plenário aprovou mudança na forma de pagamento da multa cobrada a agressores de mulheres. A repórter Nicola Espósito acompanhou os trabalhos e tem os detalhes. Vanderlei, na primeira sessão da semana, o plenário aprovou o projeto que permite parcelamento em até 24 vezes da multa aplicada aos agressores de mulheres. A iniciativa é do deputado Nunes. Ele é autor da lei que instituiu essa penalidade aos agressores. Essa multa é uma forma de ressarcir os cofres públicos dos gastos gerados com atendimento às vítimas. Também nesta segunda, foi aprovado o regime de urgência para o projeto que isenta de ICMS os medicamentos utilizados no tratamento da atrofia medular espinhal, uma doença degenerativa conhecida como AME. Com isso, o projeto já entra na pauta de votações da sessão desta terça-feira. O pedido de urgência foi feito pelo líder do governo, deputado Marcelo Santos, e pelo presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Hércules. Esse medicamento, com a isenção do ICMS, vai ficar um pouco mais barato, que é um exame caríssimo. Aliás, é um medicamento caríssimo. Nós temos que dar condições das pessoas para poder comprar, aquele que tem condições de comprar. Aquele que não tem, o Estado é obrigado a fornecer o medicamento para esse tipo de doença rara. Nós temos na casa, inclusive, uma procuradora que tem um filho que tem a doença rara. Atrofia espinhal muscular. E o poder público tem que dar acessibilidade, tem que dar isenção, como está dando agora. Parabéns ao governador Paulo Atom, que mandou essa mensagem. Nós vamos aprovar logo em seguida, isentando do imposto sobre essa mercadoria, ou melhor, sobre esse medicamento, que é muito importante, que nós temos que olhar para essas pessoas com doença rara. Há anos, o Espírito Santo vem passando por problemas cíclicos em relação à água. Momentos de graves secas, alternados com chuvas fortes e inundações, abalam parte da população capixaba. Dessa vez, o problema são os alagamentos. A Frente Parlamentar, em defesa dos rios Jucu e Santa Maria, analisa a situação em Vila Velha e busca alternativas para os problemas encontrados. Regiões de Vila Velha, no entorno do rio Jucu, estão com pontos de alagamento após as chuvas dos últimos dias. O nível das águas subiu e a barragem de Caçaroca, que fica no limite de Vila Velha com Cariacica, impede que parte da água siga o fluxo até o mar, transbordando e alagando a região. Para avaliar a situação, a Frente Parlamentar, em defesa dos rios Jucu e Santa Maria, fez um voo de helicóptero sobre a bacia do rio Jucu. O ambientalista Eduardo Pignaton acompanhou a ação. Foram feitas uma série de intervenções pela Cezã, que causaram um grande alagamento na área rural de Vila Velha. Devido a essa elevação da barragem do rio Jucu, aqui em Caçaroca, foi necessário que o governo do estado aumentasse também o dique de Caçaroca, mas eles não preocuparam com a parte rural de Vila Velha. Então a parte rural de Vila Velha está toda inundada. Esta área, ela normalmente ficava seca. Para quando viesse as enchentes, essa área receberia essas águas. O rio Jucu, ele tem um histórico de chuvas que chegam até 300 milímetros. Essa chuva agora choveu 69 milímetros. E vocês viram como é que está. Se chover 300 milímetros, a boca da barra, as imagens mostram, está totalmente assoreada. Não tem como essa água ir para o mar. A nossa preocupação agora é isso. Como está tudo inundado, e nós estamos chegando em um período de grandes chuvas, é que o lado de Vila Velha tem um dique para proteger. E o lado da Grande Terra Vermelha, nós não temos nenhuma proteção. O ambientalista explicou que a barragem é utilizada para a captação de água pela Cezã. A barragem retém as águas do rio, que desembocariam no mar, em períodos de seca. Pignaton cobra um melhor planejamento hídrico por parte da companhia. Era necessário que a Cezã fizesse um controle dessa barragem aqui em Caçaroca. Quando chove, ela não precisa ficar do jeito que está. Ela pode ser aberta e permitir a vazão do rio. Em períodos que prevesse com menos chuva, como a gente tem meteorologia, o ideal seria, se precisar, porque a Cezã não tem reservaçórias no Jucu, fechava novamente. Mas tem que ter um controle disso. Não pode fazer do jeito que fizeram e largar lá do jeito que está largado. As consequências são imprevisíveis. Então, é uma obra necessária. A Cezã não previu a falta de água, mesmo todo mundo avisando que poderia acontecer. E na hora de fazer, faz uma besteira. Aqui do lado tem os Lagos de Aguaruçu, que tem 8,3 bilhões de litros de água, já cedidos, através de acordo judicial, uma ação movida que nós, da sociedade civil, fizemos. As empresas de Aguaruçu doaram a área para o governo. Ali tem 8 bilhões de litros de água. A Cezã agora vai ficar obrigada a construir um canal ligando as lagoas até o Rio Jucu e uma adutora pegando a água da lagoa para tratar. Essa água não tem esgoto, essa água é uma água limpa e essa água ajuda, tirando a lagoa, a secar o lençol freático de Vila Velha. Porque vocês viram, o lençol freático está todo inundado, não tem aonde a água da chuva cair e ser recebida. Então, quando você tira a água de uma lagoa, o entorno dela como um todo, você seca, permitindo que, em épocas de cheia, essas águas voltem para as lagoas e virem reservatórias. O percurso do sobrevoo para avaliar a situação da bacia do Rio Jucu incluiu a foz do rio até o limite da BR-101, no local onde está localizada a barragem de captação de água da Cezã. Deve ter mais ou menos uns 15 dias que a chuva alagou, continua ainda bastante alagado, mas o alagamento foi muito maior. Eu acredito que, do dia da chuva para hoje, já deve ter reduzido o nível em torno de 80 centímetros, 70 ou 80 centímetros de água. O presidente da Frente Parlamentar falou da preocupação do colegiado com a situação. Eu já fiz, como presidente da Frente Parlamentar, comunicação ao Ministério Público, ao governo do Estado, a Cezã, ao Ministério Público Federal também, tudo o que está acontecendo aqui. A própria Cezã também encaminhou o ofício. Nós pretendemos agora pedir socorro ao Ministério Público, que venha ajudar esse povo que está aqui debaixo da água. E hoje nós vimos que tem 15 dias que parou de chover. Imagina quando começa a chover sem parar, igual esses últimos dias atrás. Então, socorro ao Ministério Público. Venha ajudar o povo de Vila Velha, especialmente o povo da região 5. Não saia daí. O Jornal Panorama vai para um breve intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com mais notícias do Legislativo para você. Estamos de volta. E agora com informações sobre os trabalhos da Comissão de Turismo. O colegiado falou sobre o novo aeroporto de Vitória. Depois de anos em obra, o novo terminal aeroviário finalmente vem trazendo benefícios para a população capixaba e para turistas. Considerado um dos melhores aeroportos do país, o local pode ganhar uma novidade. Confira. O novo aeroporto de Vitória pode ganhar um espaço para que os capixabas e turistas apreciem a vista do local. A proposta de construção de um mirante foi levada a infra-aero pela senadora Rose de Freitas. Ela participou da reunião da Comissão de Turismo. O aeroporto de Vitória é tão bonito, está localizado em uma área tão especial, com aquela cadeia de montanhas em volta do aeroporto, uma paisagem belíssima. E o que os turistas falam, né? Os turistas e o povo capixaba. Olha, por que não tem uma área de visitação? Então, já atingimos o aeroporto, que o importante era tê-lo, construir um aeroporto que vai receber até 8 milhões de passageiros ao ano. É uma infraestrutura de turismo e desenvolvimento importantíssima para o Estado, mas conseguimos levar e sensibilizar lá na infra-aero e no governo de que nós precisaríamos adequar uma situação para ter uma área onde as pessoas, ao levarem os outros no aeroporto, ao buscar, ou ter curiosidade de ver, pudessem olhar a paisagem em volta do aeroporto. A representante do Espírito Santo no Senado Federal destacou as mudanças proporcionadas com a inauguração do novo terminal. Ele está sendo usado com sua capacidade plena, tem a previsão de voo internacional, que logo que inaugurou nós anunciamos isso, a ampliação de outras empresas aéreas, veio a Vianca para cá, vamos ter voos para outros locais, também falei na época sobre a questão de Salvador, agora estão pensando em Porto Alegre, enfim, tem uma malha de planejamento que permite termos mais voos a partir daqui do nosso aeroporto. O novo aeroporto de Vitória foi considerado pelo sexto mês seguido como um dos melhores do Brasil. O terminal Capixaba alcançou o terceiro lugar no ranking geral e o primeiro lugar na categoria de até 5 milhões de passageiros por ano. Os dados foram apresentados pelo superintendente Cleiton Peixoto. É a parte de limpeza, é a parte de cordialidade do funcionário, é a parte de sensação de segurança, é a parte dos fluxos, é a parte de tempo de reposição de bagagem, tempo de processamento de passageiro. Tudo isso, além da classe, nós ainda ficamos melhores de todos os aeroportos do Brasil. Por isso, hoje nós estamos considerados o melhor aeroporto do Brasil até 5 milhões e o terceiro melhor no ranking geral. A reunião para tratar do fim das obras do aeroporto encerra os trabalhos da Comissão de Turismo nesta legislatura. A deputada Luzia Toledo fez um balanço de sua gestão à frente do colegiado. Fomos guerreira mesmo, nós levamos o turismo para o interior, como municipalista que sou, nós tivemos presente praticamente todos os municípios levando realmente propostas. Hoje nós temos um turismo, por exemplo, a expedição tropeira é um resultado da rota imperial, que é um projeto nosso, que é um projeto que com certeza vai dar muitos lucros. Eu estou trabalhando demais a autonomia econômica, não posso ver um jovem desempregado, ver um pai de família desempregado. Autonomia econômica é uma busca de cidadania, busca de dignidade. Eu acho que esse é o nosso papel aqui no Legislativo. Fora isso, a gente fez muitos projetos dentro do turismo, muitos projetos, muitas indicações e nós estamos satisfeitos que nós acompanhamos a obra do aeroporto. A gente queria muito a conclusão daquela obra e quando nós vimos que era possível concluir aquela obra, nós abraçamos de corpo e alma e trouxemos hoje a senadora Rose para falar em nome da bancada, em nome do Senado, em nome do trabalho dela, a luta que ela travou para concluir as obras do aeroporto. Acompanhei todas, por isso posso falar que foi uma luta muito árdua, muito difícil, mas com muita alegria, com muito resultado que foi a inauguração do nosso aeroporto. Três anos depois do rompimento da barragem de rejeitos de minério da Samarco, a população atingida em Minas e no Espírito Santo continua enfrentando dificuldades. A deputada Cláudia Lemos alerta sobre necessidade de propostas concretas para solucionar o problema e também para evitar novas tragédias. A Fundação Renova que é a fundação que foi contratada a partir de 2016 para cuidar aí dos impactos que os municípios aqui no Espírito Santo sofreram, cuidar justamente da população, cuidar, enfim. E foi feita aí uma proposta de um termo de uma transação de exoneração, quitação de responsabilidades, onde os municípios que aderirem eles não poderão mais nem entrar na justiça para a reparação dos gastos que eles tiveram, né, com o rompimento da barragem, com todo o dano causado e terão que retirar, inclusive, as ações que porventura já estiverem sido propostas. e nós não sabemos, não temos conhecimento efetivamente dos impactos produzidos e o que que tem sido feito com a população ribeirinha, o que que tem sido feito para minimizar, né, porque não dá para reparar totalmente, mas minimizar esse grave impacto que nós sofremos. E eu tenho chamado a atenção da população, né, de uma maneira geral, que nós precisamos entender que o discurso politicamente correto da preservação do meio ambiente, ele é extremamente importante, ele fomenta, né, as soluções, mas nós precisamos é ter propostas concretas do que que também vai acontecer futuramente com essa política ambiental no nosso estado e aí isso despertou a partir do rompimento da barragem que a Agência Nacional de Águas começou a fazer uma avaliação das barragens no Brasil e nós temos aí um levantamento a partir de 2016 quando começou esse levantamento de que nós temos algumas barragens que não tem outorga, elas não tem a certeza de que elas estão adequadas para completo funcionamento. Então a gente percebe que existe um avanço de se monitorar e avaliar, mas efetivamente, né, não conheço a realidade dos municípios, alguns municípios nós temos aí pela mídia as informações, alguns municípios aderiram, outros estão se recusando a aderir, mas efetivamente isso vai minimizar, isso vai resolver os impactos causados e a população ribeirinha que não reside dentro dos municípios e que vivem da pesca, né, que vivem do extrativismo da Beira Rio, de que forma que essas pessoas serão compensadas, tiveram suas vidas transformadas a ponto de termos relatos de pessoas em depressão, sem condição de sobrevivência, então assim, é uma proposta, não estou aqui fazendo juízo de valor da proposta, mas de que forma que isso vai trazer de ganho e de solução para o impacto causado aí pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Por hoje é só, mas amanhã nós voltamos com mais notícias sobre a atuação parlamentar. Obrigado pela sua companhia, continue com a nossa programação.